DJ Ruivo tá aí Enjoei da minha mulher, não faz nada pra agradar Já estou por aqui com ela, já deu o que tinha que dar Hoje vou desestressar, me arranjar só com as filé E nela eu vou dar um livre, tipo Alapelé Eu nem podia olhar pro lado, o negócio ficava feio Ciuma e topa caraca, e eu já tô de saco cheio Demanda na minha vida, controla o que eu consumo Eu já me decidi, cada um segue seu rumo Pra me reconquistar, quer dar uma de sedutora Nessa aí não caio, mas vai dar um rolê de vassoura Essa atitude é de criança, porém a idade adulta Hoje chora arrependida, me pedindo me desculpa Toda inconformada por ti, me perdeu tão cedo Enquanto eu tô com várias elas, tá chupando o dedo Chora arrependida por ti, me perdeu tão cedo Enquanto eu tô com outras elas, tá chupando o dedo Enjoelho da minha mulher, não faz nada pra agradar Já estou por aqui com ela, já deu o que tinha que dar Hoje vou desestressar, me arranjar só casfilé E nela eu vou dar um libre, tipo Alapelé Eu nem podia olhar pro lado, o negócio ficava feio Ciuma e topa caraca, e eu já tô de saco cheio Demanda na minha vida, controla o que eu consumo Eu já me decidi, cada um segue seu rumo Pra me reconquistar, quer dar uma de sedutora Nessa aí não caio, mas vai dar um rolê de vassoura As atitudes de criança, porém a idade adulta Hoje chora arrependida, me pedindo me desculpa Toda inconformada por ti, me perdeu tão cedo Enquanto eu tô com várias elas, tá chupando o dedo Chora arrependida por ti, me perdeu tão cedo Enquanto eu tô com outras elas, tá chupando o dedo Enquanto eu tô com várias elas, tá chupando o dedo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Enquanto eu tô com outras, tá chupando o dedo Matt Então me dá um arrependida por ti, me dá um aço